E no vídeo de hoje eu vou passar a noite na casa do meu amor Gente, a gente vai fazer hoje o que, Eli? A gente vai fazer várias coisas Vamos arrumar a casa, vamos assistir filme Vamos levar uns treinos na casa da Ringle Vamos brincar de alguma coisa, de casal, alguma tag, né? É, um não pode ser um, eu vou deixar É, um não pode ser um, não pode ser tag A gente vai inventando algumas brincadeiras da noite A ideia é ser um vídeo daquele que você sempre pede pra mim Ai, Eli, grava até amanhecer Hoje vamos gravar até amanhecer Vamos gravar na janela aqui, amanhecendo Nós aqui, assistindo filminho, brincando, fazendo algumas coisas Então vai ser cansativo? Vai, né? Mas a gente vai dar um cochilo também enquanto grava amanhecendo Vamos dar um cochilinho enquanto amanhece Quando a gente não tiver mais nada pra fazer durante a noite A gente vai dar um cochilo E outra coisa, mano Hoje teve um almoço aqui na casa da Jean A gente fez um vídeo do almoço e ficou uma bagunça aqui Então eu vou limpar a bagunça aqui E ela vai limpar o quê? Arrumar o quarto Ela vai arrumar o quarto também Aqui também tava uma bagunça, mas eu já arrumei Eu não gravei pra vocês Mas aqui eu já dei um grau aqui Ai, aqui, olha como tá isso, velho Chegou, cheguei aqui, eu falei Dereck, meu Deus É você que fez isso? Foi um furacão que caiu aqui dentro? Foi ele meter nas roupas durante o dia pra sair E aí, chega a noite Minha câmera fica uma bagunça Eu jogo tudo pra cá e vou dormir Aí no outro dia eu arrumo É, tá bom E parece que caiu um meteoro aí sim Olha só pra você É um furacão, você assim E outra coisa, né? E outra coisa, a gente vai ter que levar isso aqui na casa da Ringle Que ela deu pra Ringle, né? E isso aqui também Ela vai deixar na minha casa dela por enquanto Porque ela vendeu pra uma pessoa A pessoa depois vai lá buscar lá, né? Você vai acompanhar tudo esse perrengue da madrugada 23h15, não dá pra você ver direito Mas já é 23h15 Então tá chegando a madrugada, né? É isso Então vamos começar Prontinho, mano Dei um grau aqui Ficou limpinho Aqui na sala também tá arrumadinho Isso daqui nós vai levar pra Ringle Isso aqui também Que eu já deixei separado Como é que ficou aí o quarto? Ficou bom Ficou bom? Vamos ver como é que ficou aqui, ó Caraca, olha a diferença Eu tinha sapato jogado aqui Tava um caos, mano Agora tá limpo Ó, tá bem organizadinho agora, né? Mano, é o seguinte Pra gente ter que levar com mais facilidade Esse aqui é aquele painel lá É aquele painel que coloca Meu antigo painel Isso Vai ter que disparar a fuzar tudinho Pra poder dividir no meio 12 segundos depois Olha só como que ficou, mano Tirei o dobro Descobriu agora, na verdade, né? Descobri agora, sem querer Que esse negócio dobra Ele dobra aqui Aí quando chegar naquela dela Só desvirar aqui E colocar o outro e pronto Zerado de novo Gente, eu não sabia disso não Então é isso Mas como sempre Vem pro lavador E esquece a chave do carro, né? Partiu, né? Toca lá Na noite a marca mais Minha noite Minha noite mais aqui Carregando os 30 A minha carreira tá acordada ainda É, tem que ver isso Ela falou que tava quase dormindo Vamos ter que jogar a perna na casa da Ringo Acorda! Chegamos aqui no carrinho da gata, mano Só botar os trenhinhos agora, né? Aí eu vou colocar no chão Será que vai dar ali? E o outro vai dar também? Vai dar também Ó, deu certinho, viu? Vixe, a porta não vai fechar ali Vixe A não ser que a porta vá aberta Mas aí não sei, né? Não, calma Não sei, ó Vou ter que abrir aqui, ó Abre o porta-má Vai dar de bom agora ali, ó Eita Deu suave, ó Pode só pegar o outro lá Ai, ainda vai ter meu pé aqui Nossa Vamos lá em cima agora, correndo Olha o perrengue do crente O que é isso? Olha o perrengue do crente Isso é engraçado Vou colocar esse aqui Levar as coisinhas da menina, mulher Que sabe o que quer Dona Ringo Gente do céu Ó, entrou Foi De boa Glória Agora é só chegar lá Partiu o bebê Nada a ver Tô aqui Mandando lá Bora escutar Porque toda vez que você fala isso Eu vou saindo da lá longe Pois que Deus falou Olha quem tá abrindo o portão lá Eu escondei Morreu do coração E aí, menina Minha mulher que sabe o que quer Vai pensando que é fácil A vida dos blogueiros aqui, ó A Jane fica regando Eu com o meu aqui A Hingli gravando ali Olha, tô com o trem aqui na minha cabeça Isso aqui, ó Eita, bagaceiro Vai dar certo Fazer barulho Eita, meu Deus Bateu E agora, filho Ai, filho Ai, filho Meu Deus Olha o perrinho Que nós passamos Eita, meu Deus Oi Caiu o celular Caiu o celular O celular caiu Toma Seguinte, amor Corre, não recorre Ah, irmã doações Olha que ela do Jane Bazaar Jane Bazaar Roupa de ficar em casa Amo Faltou isso aqui também, Hingli Isso aqui é presente meu, viu Isso aqui eu nunca te dei nada Travando pra dormir na unha Tchau, Hingli Tchau, Hingli Light Bom vídeo pra vocês Missão cumprida Agora vamos pra casa da Jane Fini Terminar de passar o resto da noite Que eu acho que tem Vamos ver as horas aqui São meia-noite de 12h Então eu vou ficar até umas 3, 4 horas Até a hora que o sono apertar Então eu partiu pra casa da Jane Fini agora Tu perdeu a parte da tua casa, foi? Não tô achando Não? Achar a da tua casa ou não tá achando? Não bateu, não Toma, segura Segura a chave Agora vamos pedir aqui Mano, aqui as opções que nós temos Pastel de carne Pastel de flango Pastel de queijo e presunto E pastel de queijo E o nosso pedido ficou assim Mano, olha Desse jeitinho aqui, olha Pastel de queijo Pastel de queijo e presunto Pastel de flango Caldo de flango Coca original 350 E esse daí, ó Mano, eu tô falando aqui que ela tá com raivinha Porque não vai passar a madrugada Acorda, ela falou que é ATPM Não, ela acha que é ATPM Bora ver se é ATPM Ou tudo que tu tá com raiva Bora ver É ATPM É ATPM É ATPM Calma Calma Calma, rapeteiro, calma Obrigado com esse negócio de ATPM aí, viu? Cuidado, esse negócio é perigoso Olha isso Nossa, velho Pra que essa agressividade? Você para com essa agressividade aí, viu? Não, 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 não Em minha defesa, ela tá tacando sandália em mim, mano Ah não, hein? Vamos na moral, hein? E agora, enquanto o iFood chega Vamos montar o nosso cenário pra assistir, né? Vamos botar uns ledzinho, né? Botar alguma coisinha aqui pra nós comer aqui Pra assistir Vamos abrir o saco pra frente Pegar cobertas Pegar as cobertas Pegar astronauta É, o astronauta Vamos fazer tudo isso agora Vocês vão acompanhar com musiquinha, Bibi Esse aqui é o astronauta que a gente tanto fala, mano Olha como o bicho é Ele tem vários Vários negocinhos Tipo de céu Que ele joga ali pro peto, né? Fica assim, ó Brilhosão, mano Fica bem top Que lindo, cara! Na vida E outra coisa, ele tem bluetooth Ele tem bluetooth também Dá pra ouvir música nele Sai, sai som daqui dele E é isso, mano Vamos escolher alguma coisa Pra gente assistir agora E os passeios que a gente escolheu, mano Foi esse daqui, olha Esquidei O Chile Laguna Esse daí vai ficar com a Jemfine Esquidei que é o Vale Nevado Isso E o Isla Negra Que é a maior piscina do mundo Sim E a gente vai ficar assistindo também Tipo, pra gente ter uma base Vamos ficar assistindo também aqui Tipo, os passeios certinho Pra gente conhecer os lugares, né? Pra não precisar se imaginar, né? E o iFood já bipou aqui Chegou IFood! O iFood tá lá na frente já, mano Tá vendo aquela motinha lá? Já ele esperando Vamos ter que ir lá buscar Matiu, bebês Comer Lanchinho A TPM tá atacando Ela pôde, mano Ele tá me tocando toda hora Não me ensina Ela não gosta que eu toque nada Eu já tô, não me toca Duiu Tu não gosta que eu mande assim, né? Não, cara, mano Para, mano Para 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 Você tá bom, tá bom Eu não vou mandar assim Eu juro Eu juro Tá, amor Vou deixar essa área pra ali, ó Pra desgrava Tá ficando pra ali, ó Você tá bem longe de mim Você vai morrer Tá aqui os pratinhos, mano Ó, os dois pratinhos Agora vamos pegar Os nossos Salvadinho Pastel Vamos ver como é que Os nossos pastel Agora vamos comer, né? Mano, olha o preço das coisas lá É um absurdo, velho Só uma coxinha nessa aí 55 reais Você já pensou? Pizza é 60 reais Pizza é 606 Então por aí vai Já vamos preparando o bolso já, mano A gente tava conversando aqui, mano No dia que foi O meu dia de gravar Vai ser o Ski Day E tem vários parquinhos pra nós ir, mano Olha isso que gira Tem vários Muito bacana Tem vários brinquedinhos pra gente ir lá Tipo, diversão Porque é um parque de diversão Só que não gira, entendeu? Então vai ser melhor nós ir nos parquezinhos Nem tudo, né, vida? É Do que a gente ir esquiar Porque esquiar Ela tava explicando que demora muito tempo Pra tu, tipo, aprender a esquiar E depois pra tu treinar Então vai Ainda tem que ir pra fila Pra comprar ingresso, né? Então vai ser muito rolê Vai perder muito tempo A moça, ali, deu a opinião dela Quem quer esquiar É melhor tirar um dia só pra esquiar Porque se você for esquiar E depois ir nesses brinquedos Aí não vai dar tempo Não dá tempo Então é isso, mano Agora já são 4 horas e 28 A gente passou esse tempo todinho aqui Assistindo vídeo Assistindo coisas do Chile Agora vamos jogar uninho Só pra variar Veremos quem será O amostradinho de hoje Olha meu jogo aí Só pra vocês verem, ó Ó, ó E, gente, só vocês podem vir É, só vocês que vão poder ver o jogo Então começa Vermelhinho Então toma esse vermelho também Aqui, ó Tá toda a caixa, né? Tu jogou? Já, já joguei Sua vez Hummm Ah, não, peraí Não, foi Minha Fui Consegui escapar Nossa, tô muito caralho Nove também E uno Escolho amarelo Olha minha cara Pra você ver Olha minha cara Eu também tô de uno Qual foi a cara que tu jogou? Mostra pra... Não, mostra lá pra eles qual foi que tu jogou Ele jogou essa Uhum Escolho amarelo Eu joguei essa E agora eu tô de uno E já mostrei minha cara que pra vocês E vocês sabem qual é a minha cara também, né? E vocês sabem, né? Bati! Nossa, sabe que... Ela esotou Ela também ia bater na amarela, ó É isso Vamos ver a bater Vamos, mais um Coloquei e comprou mais duas Ah, mas ela comprou mais duas Comprou mais duas Eu já peguei falando do outro, então você não pode mais mandar comprar Você não ficou vermelho Tá, achei engraçado Vai Vermelho, então bate Olha só Quem foi que bateu de novo É, mano, falhaçada isso, viu Bati de novo, velho, três vezes 4 e 35 4 e 35, a hora tá passando Daqui a pouco vou botar no time o lápis ali pra vocês Vê o dia amanecendo, né Até agora a gente não dormiu, mano, toma que acordar Desde ontem até agora, sem grudar Os olhos, e vamos pro joguinho de casal Agora, mano, é um joguinho de casal Tipo, de pergunta e resposta Tá no seu lado dela Ela vai pegar pra nós fazer agora com vocês Quem pede desculpa primeiro Depois de brigar E quem que é mais engraçado Quem é mais romântico Eu Quem é mais paciente Quem que cozinha melhor Eu Ela Quem disse eu te amo primeiro Eu Ela Foi ela mesmo Quem demora mais pra se arrumar Ela com certeza Quem é mais rabugento de manhã Ela Nossa, aí como é rabuginha Você não tem noção Quem é mais teimoso Eu E quem que faz mais drama quando tá doente Ela Meu Deus do céu Esse quiz foi feito pra gente Quem é mais sociável Quem é mais sociável Eu Quem é mais bagunceiro Ela Ela Nossa Pra que você não viu Vocês viram que uma cara dela tava hoje A gente arrumando aqui Pois é Quem é mais bagunceiro Ele Ela, né Óbvio que é ela Demanda mais atenção Peraí, quem é que é o quê? Quem demanda mais atenção Quem malha mais Eu E quem que demanda mais atenção Vamos, vamos isso aqui então Vai 2, 3 Já bota play aí Vai Quem teve interesse primeiro Ele Não Ah, foi Foi eu Foi eu Eu que mandei mensagem Verdade Puxei assunto Falando sobre os caras de rato do ocidental Né Quem disse eu te amo primeiro Foi tu Quem é mais ciumento Tu Ele Tu Não, não sou ciumento Tu Uma bagunceira Ela Ela é bagunceira Ela Ela chora horrores Quem faz mais drama Ela Com certeza Quem dorme primeiro É ela Tu Tu dorme primeiro Peraí, volta lá Tu dorme primeiro sim, Jane Quando você está assistindo o filme Quem dorme primeiro Tu Com certeza Um monte de dedo apontando pra ela Ela também Um monte de dedo apontando Quem come mais Tu Quem é mais carinhoso Tu Eu Quem é mais estressado Ela também Quem se arruma mais Eu Ela também Quem é mais animado Tu Eu Eu sou eu Quem é mais desastrado Eu 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 que te ensinei Ou Eu Eu Que bebe mais Quem Quem bebe mais É tu É tu Água E a glória Pra fechar com chave de ouro Olha as horas Que horas tem aí, Jane 4 e 48 4 e 48 Pra fechar com chave de ouro Vamos fazer aquela brincadeira Que a gente fez no ônibus Lá Que que tu acha Vamos fazer o Charlie Charlie O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Vamos tentar, né Vamos ver Porque lá no ônibus Tinha Eu não sei se tinha vento ou não Aqui tá tudo fechado Não é possível que passe um vento Aqui em algum lugar Vamos tentar, né É, vamos tentar Olha o vidinho dela Vamos brincar de Charlie Charlie Pra fechar no chave de ouro Vem cá Olha aquele ali Não faz isso não, mano Tá doido Eu tava tentando falar com ele Escondido de tu Deixa eu ver Eu não quero Eu não quero Vamos fazer Vamos fazer o Charlie Charlie Alguns momentos depois Já arrumamos a mesa aqui, mano Duas canetas Temos o caderno aqui também É uma brincadeira assustadora É, mano Não, nós pode ficar traumatizado? Pode Nós pode ficar com o cu todo cagado de bosta? Pode Mijado Desmaiado? Pode Mas a gente vai brincar Lembrando que eu moro sozinha E eu fico medo Depois que ele foi embora Aí eu vou muito Vai se lascar Porque vai a pessoa Se aparecer alguma coisa e mexer Porque tem alguma alma aqui Que tá perturbada Ah, entendi Tem só Jesus Cristo aqui Amém É isso Amém? Amém Então é isso Agora eu vou arrumar o papelzinho aqui Pronto Agora é só colocar a canetinha aqui E começar, mano A brincadeira, né? Lembra, lembra Não faz essa brincadeira De vocês Porque é perigosa A gente vem no olho Não se arrependeu Diego, por favor Não, amor Não faz nenhum movimento Nenhum suspiro Ó, tô com a nariz tampada Se fizer movimento aqui Vai mexer Só não fazer nenhum movimento Vou ficar de boa Sem respirar Eu vou falar pra cá Pra não ter desculpa Que eu falei E respiro aqui, ó Charlie Charlie Tem alguém aí? Ué, fala também agora Charlie, Charlie Tem alguém aí? Charlie, Charlie Tem alguém aí? Eu acho que o senhor ainda está dormindo Será que se fosse 3 horas da manhã Ele ia aparecer alguma coisa? Porque é 4 e pouco, mano Talvez Só eu chamei Talvez chama agora, vai Charlie, Charlie Você está aí? Trocamos de caneta Agora vamos fazer do jeito certo Charlie, Charlie Tem alguém aí? Ou aqui? Ou debaixo do sofá? Ou debaixo da mesa? Não, não Ou dentro do banheiro? Para, Eli Eu fico com medo Ai, meu coração É que dá um frio, pai Charlie, Charlie Você está aí? Debaixo do sofá? Para, hein? Debaixo da mesa? Para, ó É Não acerto Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Meu coração parou agora E aquele ali atrás Meu Deus do céu Jay Puta que porra Eu cumprii Meu Deus do céu de tudo Para, mano Que sofre Não tinha nada lá Eu estava te trolando Não tinha nada Mas eu fiquei traumatizada Não tinha nada lá Não tinha nada não lá, velho Não tinha nada Quando eu estiver sozinha Eu vou ficar lembrando Que isso foi uma visagem Mas não foi visagem Foi trollagem Se eu tivesse visto Era uma coisa Mas foi trollagem Eu só te trollei Eu só te trollei Relaxa Meu coração Não aconteceu nada não Eu só te trollei Meu Deus do céu Não foi real, mano Não foi real Foi trollagem Como é que eu posso confiar em tu? Confia Claro que tu está falando isso Só para me ficar calmo Não, hein Dá beijinho Pronto Está desculpado Foi só trollagem Passou, bebê Passou É, mano Agora a gente vai dormir Eu vou deixar no time lapse Para vocês acompanhar O dia amanecendo O que horas tem já? Agora cinco horas da manhã Cinco horas da manhã Então eu vou colocar o time lapse Para vocês acompanharem Cinco e dois É, cinco e dois Enquanto isso Nós vai desmanhar, né Tirar um cochilo Porque não é de ferro também Então é isso Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, meu povo Com barquinho na cara de vocês Olha, minha cara de sono Bafo, bafo Como esses negócios do Chile É negócio do Chile É como se fosse um filme Para a gente, né É, mano A gente fica se imaginando Estar lá E eu ganhei ela três vezes no Uno Isso daqui é de pasta Que eu já escovo é o dente Tudo branco E é isso E olha como está o dia, mano Que dia maravilhoso Olha aí as nuvens Os prédios Então é isso, mano Espero muito que vocês gostaram do vídeo Foi um vídeo bem da hora Bem diferente também A gente fez tanta coisa nessa noite Não foi? Sim E é isso Se gostou, deixe o like Se inscreve aqui no canal E é isso Se vocês quiserem mais vídeos como esse Tamo junto Tchau